Pessoal, um grande vinho começa... O produtor pode até fazer um vinho não tão bom de uma uva boa, isso pode acontecer. Mas de uma uva ruim, de má qualidade, fazer um vinho bom, isso não vai ocorrer. Então o segredo do vinho brasileiro, da qualidade do vinho brasileiro, além da capacidade técnica do produtor, está nessa beleza aqui, nesse cuidado. Espetacular, olha que coisa mais linda. Estou aqui no meio dos vinhedos da Fabián. Fabián, o que tem de variedade aqui? Aqui temos um pouco de tudo, né? Temos, começa com o vinho na ponta, depois temos a antelota, a famosa antelota, né? Depois temos o Malbec, o Taná, o Petit Verdoso, o Vignon Blanc, o Chardonnay, são 10 hectares, por exemplo, de vinhedos aqui, o Carmelo e o Sivignon também, pegando lá, enfim, 10 hectares de produção própria, então nós estamos em uma área perverdejada aqui. Então, enfim, nossas caças pertenéticas dão muito certo, muitos testes, vocês dão muito dinheiro, essas são as caças que mais dão certo para a nossa produtividade aqui. O Didi falou do antelota, quando eu fiz a live com o Márcio Grandelli, a gente fez perguntas do público, lembra disso? Quantas. Só que eram perguntas dos amigos, dos outros enólogos para eu fazer para o Márcio. Aí, fazendo as perguntas, uma hora eu falei assim, Márcio, tem uma pergunta aqui, mas de quem? Ah, é do público, eu não sei, eu não conheço. O Giovanni de Nova Pata, eu estou perguntando, quanto você coloca de antelota, de Alicante Boucher nos seus vinhos para dar cor? Aí o Márcio responde o mesmo que ele coloca de antelota nos dele. O que é, obviamente, uma brincadeira, mas esse negócio de antelota nunca mais saiu. Essa brincadeira de longa data é o Vale colocando Alicante, e aqui no Altos Mons, colocando antelota, mas é uma brincadeira que nós temos. A porcentagem é mínima, 2, 3%, só para a correção de cor, enfim. É espetacular, e Didio, que loucura isso aqui, que lindo, baita rendimento. Esse é o Taná, o Taná que produz super bem, nós estamos começando aqui como a safra está... Já vem de uma safra muito boa, que é 2020, e 2021 promete ser também... Mesmo, eles tiram sem, não teve graniz, não teve cheado, então tem essa produtividade, então, a gente sempre botar aí, olha só quanta uva tem no Taná, e nós vamos ter que tirar um pouquinho antes. Isso que você estava falando, porque não adianta, o rendimento excessivo, assim, acaba diluindo, né? Pode contar que deve ter uns 10 quilos no pé, praticamente, e aí continuar maduro. Então, vamos ter que tirar para deixar, em média, metade, praticamente, 4, 5 quilos por pé, para ter uma produção correta, e aí para ter qualidade. Quer dizer, não vai conseguir amadurecer também, né? Não vai ser tudo esparelho, então... Perfeito. Você tira uma parte antes, descarta, praticamente, né? E aí depois, facilita o processo para depois ir para o vinho, né? Como o Taná é usado para vinho, não é tão legal, o prato é muito tânico, né? Então, para o vinho tem que tirar um pouquinho, porque senão, você não vai dar uma produtividade, é legal, né? E somos apaixonados por Taná, né? É, espetáculo. O Taná brasileiro é espetacular. Dijô, o que aconteceu aqui? Conta para a gente. Essa é uma muda que vem agora, inserimos no vinhedo, agora, as ruas do Silhão Blanc, e é algum, todas perdendo o certo, né? Prontou o certinho. Essa aqui, é como vem a muda, e essa aqui provavelmente não vai, ela morreu, enfim, alguma coisa, ela teve algum problema, algum perenho que ela teve na muda, né? E essa aqui é uma muda, como ela vem, né? Ela tem o porta enxerto, que daí, conforme o terroir, ela determina que o nosso é 1113, é o número de controle, enfim, que é da região, então aqui é 1113, então, sempre deve decorrer uma muda aqui, uma certa, Malbec, do Taná, as casas, nós pedimos, ó, quero 1113, de Malbec e tal, entende? Então, já vem com esse porta enxerto, e depois eles são enxertados em cima, que é um enxerto daí, de Silhão Blanc, enfim, outras casas. E aqui não deu, não deu muito certo, ela provavelmente não vai brotar. Porque acontece, né? Acontece, sim, cada mil mudas, dois, três por cento, não vai brotar aqui, já tá. Aqui já tá. Essa é a primeira brotação dela, então. Ah, não, o suporte enxerto, ele, 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 ele foi um trabalho muito grande que fizeram, para fazer os testes, de não ter nenhum problema de contaminação na muda, né? Então, hoje tem muitos testes, antes não tinha tanto, né? na tecnologia, hoje tem muito isso, entende? Tanto é que fazem ainda um período rotineiro aqui, de vir ver, na folha, se tem algum problema de contaminação na coisa, para, talvez, tirar essas mudas, se tiver algum problema, para se lembrar e tudo mais, para queimar elas, as mudas, e, mas foi um controle muito grande, que teve, desde o Brasil e outros países, enfim, tanto esse controle, para não ter esse problema de ter doenças no vinhedo, né? Que passa por um vinhedo, para o outro, então, exato, exatamente. Então, um cuidado muito grande, então, esse, o porto enxerto, ele, 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 ele foi feito um trabalho muito grande, para manter esse problema de, de contaminações, e, enfim, doenças, então, depois que faz toda a análise, hoje é muito difícil. Legenda Adriana Zanotto